Música Deus abençoe, Deus abençoe, Mandeco Como é que você está? É, estou aqui, ó Algo bem simples, mas Ah, isso é fácil demais, senhor Não, não, não é fácil não Não, filho, não é fácil não Não vai nessa onda, não, que essa onda Ela, uma hora quebra É, na verdade É simples É simples, mas é, não é fácil Tudo que a gente chama de simples Não significa meu sobrinho Na vida que é fácil Na verdade Para você Vencer os gigantes, você precisa reconhecer Que Você é pequeno, mas Deus É grande, só através dele Então, por exemplo Vou pedir você para pegar Um comprimido para mim Você tem como pegar o comprimido para mim? Que eu vou tomar um comprimido Eu vou tomar um comprimido Eu estou com dor de cabeça, tá? A gente olha para o comprimido E parece tão simples Olha um comprimido, ó Estou com a dor de cabeça terrível Muito grande Esse comprimido, ele é simples Muito simples Pequenininho Você só se lembra dele Quando você Sente dor De cabeça É igual aquela muleta Não tem a muleta? Você só pega a muleta Para poder Caminhar Se você sente dor A perna Se o médico fala bem assim Vai ter que caminhar De muleta Se você não precisar dela Você não lembra dela Mas aquela muleta lá Um dia foi árvore Aquela árvore Aquela árvore Um dia foi semente E um dia o semeador Enfrentou o sol Enfrentou chuva Para poder plantar Aí você olha para a muleta Tão simples Mas não Não foi fácil Ela ser a muleta Aí você olha para o comprimido Tão simples Eu vou tomar aqui um comprimido Hum E vai passar a minha dor de cabeça Aí você fala Ai, passou Daqui a pouco você esquece o comprimido Porque realmente Não vale a pena pensar nele É algo tão simples Mas um dia Cientistas Homens estudiosos Perderam noites Fizeram tantas experiências Até Dar certo É simples Um comprimido Mas não É fácil Aí você olha A vida de um Pedreiro Um dia Cara Ele foi servente Um dia ele foi servente Só que para ele ser servente Quem sabe Ele ouviu alguém falar Mas você vai ser servente De pedreiro? Cara Ser servente não é fácil Você tem que encarar o sol Você tem que fazer a massa Na medida Você tem que cumprir com as obrigações Tem que se submeter Às ordens do pedreiro Tem que viver Um conograma E você tem que prestar atenção Em todos os detalhes Você faz parte Do Deus certo Do pedreiro É Você faz parte Então Só que Só que O servente Um dia Ele se tornou Pedreiro O pedreiro Um dia se tornou Mestre de obra Aí na cidade Ele é o cara Que mais dá emprego Gera emprego E agora Você olha para o pedreiro E fala É simples Ser pedreiro É simples Fazer uma casa Mas não foi Fácil Nada é fácil Na vida Imagina Você olhar para o céu E ver o avião E falar assim É o avião Eu me acostumo É simples Ver um avião no céu Mas imagina E se esse avião Um dia Foi apenas Um avião de papel Ele foi um desenho Um dia Alguém idealizou Alguém sonhou com aquilo Quem sabe Uma criança Que sentiu Tanta vontade De voar Quem sabe Eu não conheço a história Mas É bem provável Que seja assim Ele sonhou Com um avião Fez várias experiências Cara Muitos aviões Caíram Talvez Para hoje Ser o meio De transporte Mais seguro Ou um dos meios Mais seguros Não sei Não foi fácil É simples Olhar e falar Que avião bacana Mas não É fácil Aí você olha O amor Eu te amo Meu bem Olha essa família linda O filho falando O meu lar é feliz Poxa Lá em casa Tem amor Você fala É simples É simples casar É simples namorar É simples construir Não Para você ver Uma família feliz Meu Você precisa entender Uma coisa Para construir Esse laço Essa aliança Pode ter certeza De uma coisa Não foi Não foi fácil Amar em troca De alguma coisa Não é amor É o que É negócio É barganha Mas O amor é simples Porém ele não é Fácil Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu compor Essa canção Deixa eu falar Algumas coisas Segura para mim A letra legal Aqui Para eu me ajudar Guardou tudo isso? Sim Quem leu na Bíblia O haja de Deus Não imagina O que lhe custou Se fosse fácil No sétimo dia Ele jamais Descansaria Fácil é falar A arca não afundou Sem imaginar O que Noé passou Parece fácil Mas nunca será Quantas madeiras Ele cortou É fácil olhar O leão rugir Sem ver o cordeiro Mudo sem reagir Quem vê Jesus No trono reinando Tem que lembrar Dele na cruz Sangrando Quem vê Jesus No trono reinando Tem que lembrar Dele na cruz Sangrando O simples não O simples não É fácil não É uma vida De dedicação O simples não É fácil não É o segredo Da perfeição Valoriza a vida Valoriza a vida Valoriza os amigos É simples É simples Ter uma amizade Tem que ser simples Como Jesus É simples Tem que ter a simplicidade Do cordeiro O rugir do leão Tem que ter postura Claro Tem que ter Posicionamento Mas tudo isso Com simplicidade Valorize os amigos Valorize O pastor Valorize Cada ovelha Valorize Um aperto de mão Valorize Um bom dia Valorize Uma intercessão Valorize Um olhar Ainda que um pouco Apagado Mas alguém olhou Valoriza A sua casa A sua família Valorize Valorize O amor O amor É simples Tudo isso É simples Mas não é fácil Não precisa perder Para aprender A valorizar Mas valorize Não pelas dores Valorize Também Pelo prazer Deus abençoe Claro Claro Deus abençoe Não pelas dores Não pelas dores Não pelas dores Não pelas dores